Oi, nós somos Repórteres Menins, e hoje vocês vão conhecer um pouco do Parque Anelinas. Oi, meu nome é Douglas. Antes disso aqui ser um parque, era uma fábrica uma das mais poluentes de Cubatão. Na década de 20, era um produto que eles faziam para produzir couro. Oi, sou o Renan. Você sabe o que é anelina? Anelina era um composto orgânico, que lembrava o cheiro de peixe podre, queimava facilmente e poluía muito. Para nossa alegria, hoje virou um parque verde com cheiro bom, hein? Muitas flores e árvores, agora o ambiente ficou melhor. Oi, meu nome é Alexandre. O Parque Anelinas tem uma área verde de 50 mil metros quadrados. O Parque Anelinas tem uma área verde de 50 mil metros quadrados.